Hoje no programa Jornal da Cidade você vai conferir Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos enumera principais ações desenvolvidas ao longo do ano na casa de saúde, redução dos custos, aumento da produtividade e também melhorias na avaliação interna do hospital estão entre as ações concretizadas. Reitor da Universidade de Caxias do Sul apresenta algumas das mudanças que a instituição de ensino superior vem passando. Professor Evaldo Cuiava destaca ainda a nova forma de pagamento das mensalidades que os estudantes da UCS têm à sua disposição. Diretor Geraldo Dair explica que órgão vem realizando diversas obras e melhorias em rodovias da região. Engenheiro Rogério Brasil Huberte confirma que para breve o Dair deverá recuperar todo o trecho da RS-122 entre Farroupilha e Caxias do Sul. Ações da área do marketing do Brasil de Farroupilha, sócios e também foco nas categorias de base. Estas são as grandes ações do marketing para o ano de 2018 para o rubro verde das castanheiras. Estas e outras notícias vão ser ampliadas a partir de agora aqui no nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. O nosso encontro com a notícia e com a informação. Por aqui você fica bem informado e também por dentro dos últimos acontecimentos, principalmente aqui no âmbito local. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores em um minuto. Eu voltarei para destacar no nosso Jornal da Cidade, edição de hoje. Direção do Hospital Beneficente São Carlos enumera principais ações na área da gestão administrativa realizadas ao longo do ano na Casa de Saúde. Você confere a seguir. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão ortobom. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto. ou em 10 vezes sem juros. Vem até a loja da Ortobom no bairro do Parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobom. Você passa um terço de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque. Fone 3035-2224. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, já está de volta na edição de hoje, aqui pelo canal 14 da NET, pelo aplicativo de celular, pelo nosso site. Você nos acompanha também no Facebook e ainda no YouTube. São cinco plataformas para você acompanhar a nossa programação e de forma especial o nosso Jornal da Cidade. A partir de agora, vamos abrindo o bloco noticioso, ampliando as informações colocadas em destaque na edição de hoje. O ano foi e continua sendo de muita dificuldade para o único hospital de Farroupilha. A falta de recursos financeiros em caixa é a principal dificuldade do momento do Hospital Beneficente São Carlos. Desde março deste ano, uma nova equipe assumiu a gestão da Casa de Saúde. Naquela época, Janete Tuigo foi empossada a superintendente-geral do Hospital de Farroupilha. De lá para cá, sobretudo mais no final do ano, o hospital, a direção já contabiliza alguns indicativos e melhoria na gestão financeira, sobretudo do hospital. Houve a redução de custos no hospital, o aumento da produtividade da Casa de Saúde e também a melhoria considerável numa avaliação interna feita no próprio hospital. A direção do Hospital São Carlos cita as principais conquistas do ano no âmbito da gestão administrativa da Casa de Saúde. Teve redução de custos na nossa instituição, ajuda de toda a comunidade, das voluntárias na questão de alimentos, de consertos de equipamentos. E agora a nossa renegociação com os tributos que a gente aderiu ao PERT. E isso está fazendo cair o nosso endividamento porque a gente vai reparcelar esse valor. Então, isso tudo, entre outros itens, fizeram com que a gente reduzisse o nosso endividamento. E isso é muito positivo. Eu sempre digo, o hospital é viável. Porém, o que está nos quebrando e que vai ser até 2021, são esses empréstimos que nós temos. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu o resultado. Aliado a isso, a nossa produtividade, que nós triplicamos a nossa produtividade aqui dentro, em cirurgias elitivas, em atendimentos, enfim, em tudo que diz respeito ao hospital. Tivemos também que a Elisabeth apresentou o nosso plano de metas. Esse plano de metas, ele é avaliado de quatro em quatro meses, quadrimestralmente. Ele é avaliado pela Secretaria da Saúde Local, pela Quinta Coordenadoria, por representantes do Estado e de outros municípios, que avaliam as metas que nós temos que atingir dentro do hospital. Não é simplesmente a gente atender. Nós temos metas a cumprir, tanto na questão financeira, porque isso repercute imediatamente na questão financeira. Então, no primeiro quadrimestre, nós estávamos no vermelho. Eram notas vermelhas, como se diz. Onde um item valia dez pontos, nós atingimos 1,25. E neste quadrimestre, o último quadrimestre que foi avaliado, nós ganhamos os parabéns, inclusive do Conselho Municipal de Saúde, porque nós atingimos todas as metas. Todas as metas foram atingidas, com exceção de uma, que é os exames, as cirurgias de endoscopias e colonoscopias, porque o nosso equipamento era muito antigo, estragou, e nós tivemos que cancelar alguns procedimentos. Em contrapartida, na semana retrasada, nós recebemos o equipamento novo, que já está funcionando, e já vamos recuperar o atrasado. Em resumo assim, nós cumprimos as nossas metas em 100%, com notas azuis. Saímos do vermelho para o azul. E isso também repercute na questão financeira, porque se nós não atingimos as metas, os valores do nosso convênio são descontados, do nosso contrato com o Ministério da Saúde, enfim, com o Estado. Janete, para concluirmos, a produtividade do Hospital São Carlos tem aumentado bastante, o hospital hoje tem mais clientes, mais pacientes, e isso interfere diretamente no volume da receita? Sim, sem dúvida nenhuma, e de convênios, inclusive. Porque eu sempre digo, a gente precisa do convênio, nós somos, na verdade, um negócio, e nós precisamos disso. Mas não somente isso, além de convênios virem mais, é a nossa produtividade em atendimentos, em volume cirúrgico, que estava estagnado no primeiro trimestre desse ano. E agora nós já triplicamos essa quantidade. Atendimentos ambulatoriais, consultas, enfim, na emergência, tudo tem aumentado, assim, gradativamente, mas tudo tem aumentado. Olha, não tem dúvidas de que a melhoria da situação financeira do hospital, ou seja, o saneamento da parte financeira do São Carlos, passa por dois pontos cruciais. Primeiro, a redução dos custos operacionais. Já ocorreu, talvez é necessário ainda mais uma redução nos custos. Um outro ponto importante, o aumento da produtividade do hospital. Se o hospital produz mais, o caixa do hospital também vai ser mais reforçado. Além de tudo isso, uma outra questão importante, o retorno da credibilidade ao hospital São Carlos, uma vez que no passado a credibilidade esteve bastante ameaçada. Mas uma informação que não é muito boa, nós estamos no final do ano e ainda não chegou, segundo informações, o valor dos 700 mil reais que eram para a UPA e que depois foram direcionados para o hospital São Carlos. Esses recursos viriam do governo do estado. Não sei onde está batendo na trave, onde está impossibilitando a vinda desses recursos para o nosso hospital de Farroupilha. Tomara que até o final do ano essa pendenga, esta novela, seja resolvida. Adiante, trazendo mais informações aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje. A maior universidade da Serra Gaúcha vem passando por diversas transformações. A Universidade de Caxias do Sul está apresentando mudanças na área administrativa, na área de estrutura e também na área pedagógica. Uma das mudanças que envolve diretamente o ensino é a nova forma que os estudantes têm para o pagamento das mensalidades. O reitor da Universidade de Caxias do Sul destaca que as mudanças têm sido implantadas com uma certa rotina na maior instituição de ensino da Serra Gaúcha. Mudanças no aspecto administrativo, na parte acadêmica, no modo de precificação dos cursos, atualizando a Universidade dentro de um contexto que é aquilo que nós chamamos de um mundo contemporâneo. Os paradigmas mudam nos processos de gestão, nos processos pedagógicos, e a Universidade tem que estar atenta e não andar a reboque. O que nós queremos é propor novidades para a comunidade acadêmica e com isso qualificar todo o nosso trabalho, tudo o que nós realizamos. O que está havendo de mudanças, por exemplo, com relação à forma de pagamento das mensalidades na graduação, reitor? Tendo em vista que o governo tirou incentivos, o FIES está sendo muito mais difícil, muitos não conseguem as bolsas também do governo como um todo, e nós, diante do contexto de crise, de dificuldades, nós estamos oferecendo alternativas, não é financiamento, é uma extensão da mensalidade, sem juros, onde o aluno pode concluir seu curso e continuar pagando. Então, quem não tem condições de fazer na integralidade as disciplinas e tem tempo para estudar, ele pode fazer na sua totalidade e pagar conforme o seu orçamento, conforme as condições da família. Então, isso possibilita com que o aluno possa ir para o mercado de trabalho e antecipar a sua formação. Ou seja, o aluno faz a sua programação de acordo com o seu orçamento, é uma flexibilização. Na verdade, é isso. Ele consegue atingir seus objetivos e nós facilitamos esse processo. E é uma forma viável, porque não é um financiamento, é uma extensão das mensalidades e nós não cobramos juros em cima disso, só a atualização anual, que é normal todos os anos ter conforme a inflação. O processo seletivo passado, o vestibular de verão, ele está encerrado ou teremos outras etapas? Nós vamos ter o vestibular complementar, que nessa etapa agora nós estamos fazendo as matrículas, os alunos estão se matriculando essa semana e depois nós vamos oferecer para quem não teve oportunidade antes, fazer em fevereiro. Então, nós vamos fazer um vestibular complementar e estamos também no processo. Quem quer se transferir para a universidade, que vem de outras faculdades, centros universitários, quer estudar conosco, nós já estamos aceitando as transferências. Reitor, em termos de alunos, tem aumentado o número de alunos da graduação? Tem caído? O ano econômico difícil impactou? Sim, com certeza. Mas esse ano nós estamos já estáveis. Ano passado nós tivemos uma queda considerável, o número de alunos. Esse ano já recuperamos um pouco. Estamos com a expectativa de mudar para o próximo ano, já na medida que a economia vai melhorando, também as pessoas voltam a estudar. Muitos param de estudar por questões financeiras. Perderam o emprego, família ganha menos. E a primeira coisa é cortar o orçamento na educação, porque as demais contas de sobrevivência no dia a dia, as famílias não podem abrir mão. Então as pessoas normalmente deixam de estudar. Mudanças e transformações sempre são muito importantes, ainda mais na atualidade. Hoje, quem não se transforma acaba ficando parado no tempo e ficando para trás. Me parece bastante oportuna esta mudança na metodologia, na forma de pagamento das mensalidades da Universidade de Caxias do Sul. Não significa que há descontos, que há financiamento, mas enfim, me parece uma flexibilização que vem em boa hora, tanto para os estudantes, bem como para a própria Universidade. Depois do espaço dos apoiadores, você vai conferir aqui no nosso Jornal da Cidade de hoje, Dair contabiliza diversas melhorias em rodovias aqui da Serra Gaúcha. Eu volto a seguir para destacar esta e outras informações no Jornal da Cidade de hoje. Um bom sono depois de um dia intenso de trabalho é tudo o que você precisa. E nada melhor do que um descanso num colchão Ortobon. Tecnologia de ponta, densidades especiais, garantia de produto e pagamento com até 40% de desconto ou em 10 vezes sem juros. Vem até a loja da Ortobon no bairro do parque e escolha o colchão ideal para você. Ortobon. Você passa um terço de sua vida sobre ele. Rua Barão do Rio Branco, 459, bairro do Parque, fone 3035-2224. Olá amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorgue da Dalanheza e sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene e no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação. Se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo e tem cuidados ao manipular os alimentos. Então essas são dicas super importantes. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Estefanol. Muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Estefanol. Estefanol. O restaurante anexo ao ciclo operário em Farroupilha. Na rua Rui Barbosa. Telefone 3261 4034. Farmácias Aga Farma em Farroupilha. Com seus dois endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Tela entrega 3261 3726. Na Juro de Castilho 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Aga Farma, para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha KIDS, possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Aga Farma. Sinta-se bem. Sinta-se em casa. O programa Jornal da Cidade, edição de hoje, volta na nossa TV Cidade Farroupilha. É o nosso encontro com a notícia e com a informação. Por aqui você fica bem informado dos principais acontecimentos das últimas horas. Vem chegando no detalhe mais informação no nosso Jornal da Cidade. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Sul contabiliza diversas melhorias em rodovias aqui da Serra Gaúcha. A declaração é do diretor Geraldo Dair, engenheiro Rogério Brasil Huberti. Ele salienta que diversos municípios tiveram melhorias executadas em suas rodovias e também promete para breve a recuperação do trecho rodoviário da RS-122 entre Farroupilha e Caxias do Sul. O diretor Geraldo Dair, há poucos dias esteve em Farroupilha, anunciou a instalação de redutores de velocidade nas imediações da empresa Grandene, na rótula da Grandene, assim conhecida, e fez um balanço das principais ações do órgão. Vamos acompanhá-lo em entrevista coletiva. Quem conhece as rodovias da região sabe que o acesso a São Valentim foi totalmente recuperado. Bento Gonçalves Aguaporé, totalmente recuperado. Uma estrada de primeiro mundo, a 431. Quem diria a 431, que tão mal falada, hoje é uma das melhores estradas que tem no estado, totalmente sinalizada. Devemos estar implementando uma sinalização ostensiva no perímetro urbano de dois lajados, para dar mais segurança viária aos munícipes e aos usuários da via. Eu estive agora, vindo pelo desvio Blau, vocês viram aquela capa que foi feita. E a minha ideia, passando ali hoje, é levar ela até Fena Champ, tá? Nós vamos fazer o sentido inverso. Hoje estamos trabalhando entre São Marcos e Farroupilha, recuperando aquele segmento da 448. Próximos dias a gente deve estar no Vale dos Vinhedos recuperando. Então, nós temos muitas coisas que nós vamos iniciar o trabalho de forma discreta, tá? Como é o perfil do nosso governador, mas eficiente. O nosso resultado é, ao longo do tempo, fazendo as coisas de acordo com o que o dinheiro cabe, tá? E esse é o nosso objetivo. Mas eu queria ainda frisar a alegria de poder estar dando esse retorno para o deputado Boésio, que há muito tempo, de forma meio que solitária, está pedindo esse dispositivo eletrônico. E hoje a gente finda mais um dessas novelas que o Daire tinha, tá? Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Diretor, em relação às rodovias, principalmente que liga Farroupilha e Caxias do Sul, o caos na rodovia, o Daire, de uma certa forma, às vezes esquece essas manutenções que devem ser feitas. O que o senhor pode falar, principalmente para a comunidade, que reclama muito desse trecho? Assim, ó, isso é uma demanda do secretário Búrigo, tá? O secretário Búrigo está fazendo um trabalho especial. Nos próximos dias o próprio governador vai anunciar algumas obras no contorno de Caxias, tá? E também de Caxias até Farroupilha e Bento, tá? E existe uma preocupação. Já fizemos um trabalho de planejamento no sentido de quais os serviços que têm que ser executados. E logo, logo nós não temos notícias. Todo mundo sabe, a população gaúcha sabe, a dificuldade que o governo tem passado na questão de orçamento e questão de recursos. Mas o trabalho está sendo bem feito, tá? Os contratos existem. O governador, o secretário Búrigo e o nosso secretário Pedro Vesfale estão preocupados no sentido de resolver esses problemas. E, proximamente, nós vamos ter novidades boas. Para 4, 5, 3, para 1, 2, 2. Em relação à velocidade nessa rodovia que liga a Farroupilha e a Caxias do Sul, que em vários trechos tem diferença de velocidade. Tem de 40, de 50, de 60, de 70, inclusive 80 km por hora. Por que essa variação em determinados trechos? Cara, isso aí é o seguinte. Hoje, eu conheço bem a 4, 5, 3. O que acontece? Existem uma variação de perímetros ali com diferentes tipos de localizações lindeiras. Tem indústrias, escolas. E cada local desses aí é uma travessia urbana. Hoje, se tu parar para pensar, a ligação entre Bento e Farroupilha, ela é praticamente toda ela urbanizada. Então, ela se transformou em uma avenida no meio de dois municípios. Nós vamos ter que fazer o controle de velocidade, sim. Só que existem coisas que eu, como gestor de malha e responsável pelo darem, eu não aceito, entendeu? Por exemplo, nós fizemos... Quando eu estava aqui lá, de 2002 a 2010, a gente construiu terceiras faixas de Bento e Farroupilha, que as pessoas usam aquilo ali para andar com velocidade baixa. Quando a terceira faixa é uma zona de... É uma faixa de ultrapassagem, tá? E, invariavelmente, carros andam um do lado do outro como se tivessem duas pistas, tá? Existe excesso de peso, que nós estamos trabalhando para coibir. Nos próximos dias também a gente vai estar licitando balanças. E isso é um fato concreto. Mas é uma variação, cara. Isso é uma consequência da urbanização, da instalação de indústrias. Mas a gente tem que fazer o controle da velocidade. É, vamos dizer que não são assim tantas melhorias que o Dair tem realizado na nossa região. É alguma coisa bem abaixo do que a nossa região está necessitando na malha rodoviária. Enfim, há muita deficiência, muita defasagem. Agora, antes do que nada, o pouco que foi feito já é bastante importante. E, realmente, tomara que haja uma melhora na pista de enrolamento, no pavimento da 122, entre Farroupilha e Caxias do Sul. Está de péssima qualidade esse asfalto. Tem pontos que a gente vai todo trepidando, parece um sonorizador. E há alguns pontos também que a situação das placas e sinalização estão encobertas pela vegetação, pelo mato. Então, está ruim o asfalto, está ruim a sinalização, tem que melhorar muita coisa nesse trecho entre Farroupilha e Caxias do Sul. Só para lembrar, na época do pedágio estava bem melhor. Se bem que a concessionária só passava aquela camada bem fininha de asfalto apenas para conservar. Porque obras e infraestrutura, naquela época, também não ocorreram, não ocorreu nenhuma nesse trecho entre Farroupilha e Caxias do Sul. E, por falar no redutor de velocidade da rótula da Grandene, na RS-122, a promessa era de lombadas eletrônicas. Estão sendo instalados, ou melhor, de redutores eletrônicos, lombadas eletrônicas, e estão sendo instalados agora pardais. Mas os dois têm o mesmo mecanismo, mas tem algumas pessoas que estão descontentes com a situação. É bom ficar de olho, porque ali a velocidade máxima permitida será de 60 km horários. Adiante, trazendo mais informação aqui no nosso Jornal da Cidade. O Departamento de Marketing do Brasil de Farroupilha, Jamira, 2018. Além de diversas ações com os sócios do clube, a área do marketing também planeja foco bastante grande nas categorias de base. Atualmente, o Brasil de Farroupilha tem entre 300 a 400 sócios ativos. Estamos já preparando algumas ações com os sócios, festivais, mas principalmente plano de sócio, patrocínios e tudo mais. Mas o que é o nosso foco bastante agora é na parte das categorias de base, que a gente está trazendo muitas pessoas envolvidas. E é consequência de tudo isso. Os sócios vão ser consequência da categoria de base, patrocinadores, apoiadores e pessoas que começam a se enturmar no clube. Então vai ser bastante foco a nossa categoria de base e o futebol feminino, que está crescendo muito e está nos dando muita visibilidade. Em termos de quadro social hoje, quantos associados tem o Brasil de Farroupilha? É, nós temos uma média de 300 a 400 sócios. É um plano de sócios que, isso aí, é plano ativo, que a gente vende ele anualmente. A gente vende o plano de sócios para a temporada. E a gente acredita sempre, desde o começo do ano, que aumente, que sempre aumente, que as pessoas acreditem. E com esses trabalhos que estamos fazendo, trazendo pais, amigos e apoiadores das categorias de base e do clube, esse número possa aumentar e crescer ao longo do tempo. O time principal terá alguma atividade? Já está confirmado em algum campeonato no próximo ano? Sim, nós temos na divisão de acesso, ainda temos a questão da escolha da diretoria e os cargos e as suas tarefas. Mas, até agora, nós estamos só se organizando e se reestruturando internamente, sempre com os pés no chão. Ainda mais agora, que está em uma situação crítica aí. Mas, estamos aguardando aí os próximos passos e Congresso Técnico da Federação, para a gente estar se organizando e o calendário e tudo mais. Para concluirmos, Leonardo, por que é importante na visão do marketing essa aposta nas categorias de base do Brasil de Farroupilha? O Brasil sempre teve uma categoria forte, uma categoria de base forte nos tempos antigos. E a gente vê que temos muito talento e oportunidades aqui em Farroupilha. Então, foi um projeto que está há um ano, completou no dia 19 de outubro um ano. E a gente está muito feliz com o projeto. Esse final de semana, a gente jogou pela categoria do Sub-14, que nós estávamos na semifinal do Sesc. Infelizmente, acabamos perdendo para o Caxias. Mas, é algo que está sendo muito positivo para nós. As pessoas estão conhecendo o Brasil de uma forma diferente. Elas estão chegando ao Brasil, os filhos delas estão participando. Nós temos um grupo de pais que está nos apoiando muito forte. E a gente se crê que, com isso, vai ter uma ligação muito maior com a comunidade. A comunidade vai ser mais sensibilizada com o Brasil. E, com isso, o Brasil vai crescer. Tenho certeza. Nosso projeto é que, daqui a dois anos, estejamos jogando competições da federação no campeonato das categorias de base. E, tanto feminino também, da federação e estadual. E, com isso, vai ser muito bom para o clube. Com certeza, o aumento do número de sócios no quadro social do Brasil de Farroupilha é de fundamental importância. Pode e deve ser melhorado. É uma fonte importante de entrada de recursos para um clube de futebol. E outra boa ação, me parece que é o caminho também, é o fortalecimento das categorias de base. Daqui a pouco, surge um talento, ele é vendido. Ou seja, caem mais recursos financeiros também no caixa do rubro verde aqui de Farroupilha. Duas boas apostas que precisam ser bastante trabalhadas. Para concluirmos o Jornal da Cidade de hoje, vamos ao destaque. Decreto regulamenta a inspeção sanitária animal no Rio Grande do Sul. Você acompanha na reportagem. O governador José Ivo Sartori assinou nesta quinta-feira decreto que regulamenta a nova lei de inspeção dos produtos de origem animal. A decisão foi elogiada, definida como marco de modernização. É resultado de diálogo com entidades do setor. A assinatura do decreto agora nos abre a possibilidade de nós avançarmos no que a lei já estabeleceu, que é o processo de credenciamento e habilitação de médicos veterinários para prestar o serviço de inspeção. Essa é a grande mudança. Nós estaremos abrindo e modernizando os serviços, possibilitando a inserção de médicos veterinários privados que estão formados, qualificados e que hoje eles não têm como contribuir com o sistema por não estar dentro do serviço público. Com essa mudança, que já existe em outros estados, em diversos países, nós estaremos suprindo uma demanda que hoje está represada de empresas que querem ampliar a sua produção, de empresas que querem iniciar as suas atividades e que o Estado, por não ter servidores disponíveis, hoje acaba negando essas solicitações. A fiscalização continua sendo exclusiva do Estado. A população, o importante é a maior qualidade dos produtos de origem animal. O papel do Conselho nesse sentido é garantir, então, que os veterinários façam a sua parte e os veterinários sejam plenamente capacitados. O Conselho fará a capacitação e treinamento dos profissionais, a Secretaria da Agricultura, a Auditagem. E com esta matéria nós vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro com a notícia e também com a informação. Foi muito bom ter estado junto com cada um de vocês. Muito obrigado pelo prestígio que vocês vêm conferindo diariamente a nossa programação aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Mas eu lembro para vocês os nossos horários, 6h30 e 11h30 da manhã, 19h22h30min. Estes são os 4 horários do nosso Jornal da Cidade que você acompanha aqui na TV Cidade Farroupilha. Muito obrigado pelo prestígio. Continuem na nossa programação. Um forte abraço e até a nossa próxima edição. Tchau. Tchau.